Eu gostei disso! Este é o preço que você paga! Este é o Twilight! Para batalhar este dia! Estância mais de 10%! Defesa contra investido de unidades grandes para elas! Poção da Temeridade! Aqueles que beberem deste extrato... Lucas, obrigado pelo follow! Seja muito bem-vindo! Aqueles que beberem deste extrato podem ser tolos, mas são tolos corajosos, isso sim! Isto aqui eu já vi! Boa noite, mano! Tranquilo! Vamos colocar mais armadura para elas! Aerial! Terrível e atraente! Todos vão me amar e se desesperar! Tira a liderança de quem está em volta... E constantemente dá bônus para quem está em volta dela! Muito bom! Como posso te ajudar? Hum... Acho que vou aumentar mais a renda, né? Os dois aumentam a 100%! Um mais! Para entrar na frente... Os dois aumentam a 100%! Existe nos alcaldes! Pela a 100%! O primeiro aumenta- essa três trabalha! Agora muda-la! nas Dríades, você coloca a perna impenetrável... A perna impenetração é impecável... Por que você favorece a minha foda, irmão? Ok... Ele começa também a guardar no Val mesmo... Vamos para a galera da pessoa em Cristo montando o exército ali... Eu vou avançando todo esse povoado aqui... Até destruir as cidades principais do Tyrion para ele ficar de boinha... Porque por enquanto ele não está afim de pedir paz... Agora os caras me odeiam porque eu estou atacando o Tyrion... Esses caras vão declarar ganha na gente também... Só a nota, velho... O que você perguntaria sobre eles? Mas agora... Esquece... 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 Que horas o RPG? Vai ficar só para o dia 6 do RPG na semana que vem... O pessoal não pode no final de semana... Esquece... É... O macai brabão aí... Está vivo ainda... Surpreendentemente Me explica essa história aí que fiquei curioso Que história? RPG Ah, é que eu joguei já aqui uma mesa em live Que eu mestrei Tem até tudo no YouTube lá que você pode encontrar E agora vai começar outra Que eu vou estar como jogador em live de mestre E aí vai começar dia 6 Salões do inverno Esse aqui a gente ia ver A galera ia ficar dançando, né? Deixa os caras dançarem, velho Já falei, deixa os garotos brincarem Ferreira da Bigorna do Val Um sinal de fogo na floresta costuma ser um mau agudo Exceto quando essa pessoa está forjando melhores armas Essa que a gente já viu O mau agressor também O bardo não É um jogo de bardo não, bicho Um monte de mestre padachinha Ele está vindo daqui, velho Certeza Ok Cadê os caras? Aparece aí, bicho A gente vai ficar dançando Gladeguard Gladeguard Dauntless Azrae A gente vai ficar preparado A gente vai ficar preparado Peraí que eu cometi erros Gladeguard Dauntless Azrae Deepwood Cavalry Deepwood Cavalry Sim Sim A gente vai ficar dançando A gente vai ficar dançando A gente vai ficar dançando Dele A gente vai ficar dançando Ele tá dançando Grada Ela tá dançando Ela tá dançando Toda A gente vai ficar dançando Eu preciso de um general. Irmãs, vêm pra cá. O nome do Dono! Cabrinha! O que? Os caras que eles vêm em cima da terra aqui, tá bom. Os caras que eles vêm em cima da terra aqui, tá bom. O grande procurador! Cão e dor! Batalha! Dove? We accept! Queen ariel! Panzers! Veロ! Wextre-ve-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Shilte-e-e-e-e-e-e-e! Atra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Nunca estão prontos! Com mim, irmã! Riders, atingem! Archers prontos para Eldragorn! Estamos prontos! Nós somos... Então eu procuro... Harmony Warfare! Riders, atingem! Riders, atingem! E atingem! Para cá, quer dizer que você está fazendo nada aí? A mão da árvore! Grande Capitão! Muito bem! Todos estão recebidos! O que é conhecido? Quase que a Fênix caiu! Aqui está feito! Vamos para o outro grupo agora! Tylus! Queen Aerial! Riders de Athelnauren! Vamos fazer uma caça naquela Fênix ali! Vamos fazer uma caça naquela Fênix ali! Vamos fazer uma caça naquela Fênix ali! Fica naquela Fênix! Tirem! Vamos fazer uma caça na Fênix... Tirem! 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 Pode perseguir aí... Ever Queen já está morta, velho. Esse príncipe eu não sei se é o deserto secundário, eu acho que não, acho que é da guarnição. Mas na dúvida mata. Beleza. Tirem os exércitos chatoneiros aqui de volta. Quem que está atacando Tyrion? Olá! Tudo bem, quer ser meu melhor amigo? Ué, você está em guerra com eles? Meu Deus, porque eu estou fazendo ações militares contra eles? Beleza, faz todo sentido mesmo. Ele insere qualquer desculpa para declarar a guerra em mim. Quando lutarmos? Só quando necessário. É bom saber que tem alguém atacando ele do outro lado, velho. Esse aqui não... Pode ser, vai, põe isso aqui. Colheitas amadurecidas. Uma víndima robusta e sobrenatural com um distinto gosto residual de feitiços hipnóticos. Aumenta o uso do vinho da fruta aí. Essa ainda voltou um pouquinho. E claro que o Caron ainda está com os queios. Ainda tem uma chance de eu pegar ela. Para fazer a missão de busca do dragão. Mata da bruxa, vai para o level máximo. Vai ficar top. Um guarnição e não preciso me preocupar tanto. Eu quero esse enchant. Ah, isso. Zan, cadê a live da cadeira? Ahn... Só quando eu vou no banheiro, bicho. Você não pega essa cidade sozinho, velho. Você vai ter que correr. Ainda bem que o Nakai está botando ordem em volta aí, velho. Não preciso me preocupar em... Tem que declarar guerra na lustra inteira até então. Não pega a Clacaronde, por favor. Não pega a Clacaronde, não pega a Clacaronde. Uff, nossa. Se eu tivesse declarado guerra na Malekith também, velho. Aí está tudo perdido. Isso aí é louco. Não quero conquistar o mundo, não. Só quero acabar a campanha, mano. Não que seja chato. Está mega divertido aqui. Eu já entrei em tanta guerra que eu não queria. Fica rápido. Não se preocupe. Não se preocupe. Nós ouviremos de cuidado. Até na diplomacia as duas ficam aí brigando. Vai, Cotique. Eu confio em você, mano. Por favor. Tira essa cidade do Tyrion. Tratado de Paz. Você pegou minha floresta e quer Tratado de Paz. Aham. Pode confiar sem a minha Tratada de Paz. Pega uma nova arma. Estreaf, o senhor da fome. Os elfos de Ateloren sabem que cada divindade tem um tempo e um lugar. Manutenção menos 10% para todas as unidades de elfo. Tempo de resistência de cerca do inimigo, menos 4, com o mínimo 1. Engenheiro, a gente já leu. Lança do Crepúsculo. Apenas os líderes mais esplêndidos merecem empunhar essa lança. Cuja ponta esplandecente instiga a bravura dos exércitos. Vence a seguinte batalha com o exército das Irmãs Crepúscula. Busca por Quentin Har. Araham deu bravos de alegria enquanto liderava a invasão que devastou as terras de Clarkaronde. Não demorou para os grandes mestres das feras dos elfos negros aparecerem. Como sempre, comandando as feras selvagens com cruel estalo dos chicotes e berrando ornes ainda mais bestiais. Contudo, eles não seriam páreo para a fúria inabalável de Araham, que sozinho enfrentou e derrotou os mestres das feras, usando toda sua perícia magistral de arqueira para fustigar as feras com disparos certeiros e causar tamanho terror nas criaturas a ponto de elas demandarem manada, pisoteando a tudo e todos. Naestra se aproximou de um dos mestres das feras sobreviventes, que havia escapado por pouco da chuva de flechas mortíferas de sua irmã. O Duke estava em seus últimos momentos de vida, balbuciando sangue, porém revelou que haviam capturado um dragão da floresta. No entanto, logo após a captura, eles foram emboscados pelas criaturas a quem nomeavam os Indomesticáveis, os Homens Fera. Como era de se esperar, poucos sobreviveram à terrível cilada das bestas, mas o informante alegou ter visto o dragão sendo levado com vida, amarrado e depois arrastado para a floresta. As irmãs já sabem qual é o local mais óbvio para encontrar esses filhos do caos. Eles costumam se abrigar por perto, no Vale da Mata Bruxa. Lá, os patrulheiros encontraram a prova cabal da presença dos Homens Fera, as infames pedras do rebanho. Finalmente. Escamas resplandescentes. Estava abrindo sobre cada escama resplandescente, que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Pode colocar o que dá a Imaculada? Se bem que já tem, né? Vamos bufar o Cavaleiro Selvagem. Em Maga pode colocar... Lançambar. Bom, irmãs... Demorou bastante, graças às guerras que a gente teve, mas... Finalmente vocês vão pegar o dragão de vocês, velho. E vamos colocar aqui mais bônus de vestida. Naestra, a Yara Han não foge do combate corpo a corpo. Pelo contrário, são elas que atacam primeiro o inimigo quando uma situação perigosa se apresenta. Vamos lá. É... a câmera virou loucamente aqui? Não, eu que estou doida. Serena, Nestra. Tempestuous Araha. Harmony shall reign. Vambora. Olá... Onde está meu dragão, coven-cão? Patiência, Araha. Veja, os Horned Shaman faz um algum lugar escuro com os seus escutores obscuros. Eu não sei o intenso dos servidores do Caos, mas isso provavelmente não pode ser mal. Mais um trabalho muito importante, Nestra. Como você é típicamente desigual. Bem, pelo menos eu consigo matar alguns homens. Eu sinto um maior recompensa do que se envolvendo em sua filha de sangue, irmã. Céthanhar está perto, mas... ...deleado e no sombra. Se nós podemos parar esse ritual de ferro, talvez nosso amigo amado será revelado para nós. Eu pensei que eu olhava outra coisa também... ... nos árvores. Não, provavelmente não é nada. Vamos pegar o nosso dragão. Isso aí. Para a floresta. Pera aí, deixa eu botar minha câmera para baixo. Eu só não queria impedir o diálogo aí. Esses irmãs do Twilight! Esse cara realmente acha que vai pegar o meu dragão e sair andando, velho? Toma aí, flecha de kernels, todo mundo. um parque... Um parque... Sem o dedo! Lilli! Fiquem o chão! Aerial mostra o caminho! Fiquem no escuro! Fiquem no ведo... Adorado em Avalore! Os filhos do inferno, em primeiro lugar! Pocarnas! Eles têm que cair! Nesse instante! Quanto mais, melhor! Com haste! Dread queen of light! Orders, proceed! Wild riders! Swift! Awaiting orders! Nesse instante! Nesse instante! Nesse instante! Nesse instante! No colonel! No colonel! To a recovery! At speed! Bowman ready! At what? A CIDADE NO BRASIL 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 Aんですão A CIDADE NO BRASIL A DOOR DIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós entendemos! Repos! A força do sangue do sangue! A árvore está pronta! A batalha da Dreyka é mais épica e é o senhor grátis da DLC, quer dizer, não é da DLC, mas deu pra entender. Dessa atualização aí, a Dreyka é que teve a batalha mais legal até agora de busca, mas ainda não fiz o do Clomofoso, então vamos ver né. Ok, vamos pegar aqui a posição. Tá lá. Então agora você tem o chamado ao Quentin Har, que você pode invocar o dragão, quando você estiver montando no Gwyndalor, que é a águia, ou o chamado a Gwyndalor, quando você estiver montando no Quentin Har, que é a montaria do dragão, você pode invocar a águia. Bem legal, assim você sempre vai atacar as duas montarias no campo de batalha, mesmo que você não esteja usando as duas né, mas o bicho sempre tá perto. Vamos colocar a vida, quero que vocês fiquem realmente tanques sinistras, foi investida mortal, até amanhã mano. E voltamos a atrapalhar a vida do Tyrion aqui né, já que ele atrapalhou a minha. É tudo culpa sua Tyrion, eu não estaria te atacando se você não tivesse vindo por zero motivos. Isso aqui vai bufar a zaga né, mas não é os caladeiros de falcão, então não ajuda muito. Pode botar a vida de novo para vocês, eu não invisto em inscrição diferente na vida. Com o auxilio da sabedoria da própria floresta, o senhor suporta e supera qualquer situação. Aerial, coloca... Tapeçaria mágica. Vai ajudar as irmãs do espinho, quando tiver alguma, provavelmente coloca no exército depois. Tecnologia... Relações maiores com os Elfos Nobres, por favor, porque tá difícil aqui. Acabou que é a conquista mundial. Gladelord, em seu serviço. Estes são tempos escuros. El Cancrastia. Estes são tempos escuros. Estes são tempos escuros. Brincada, dê-me. Serena, Nestra. Estes são tempos escuros. Estes são tempos escuros. Melhoras a floresta aqui, vamos melhorar. Guarnição. Você tem que melhorar o dinheiro primeiro. Sempre mais bem vindo. Tudo bem, Angle? Você quer colocar boa noite, mano? Boa noite O cara escreveu todas as palavras Menos noite Acontece, às vezes o teclado dá louco Por favor, que o Barbárvore Não pegue Covid Dos Skamings, obrigado Niktigara está passando nas nossas florestas Espero que o Nakai mate ele E o Tiran está fazendo o ritual do caos Ou o ritual do vórtice, você se fodeu Esse é o momento que você se fodeu Vai vir o exército do caos e eu atacando do outro lado também E eu não vou ajudar você contra o caos Você não merece Você deve se preocupar lá atrás, tá vendo o exército do caos e precisam de você na minha Tenho medo de você morrer alguém importante Ah, tá suave A batalha de com o vórtice pequeno Não precisa Possão da temeridade Aqueles que beberem desse extrato podem ser tolos, mas são tolos corajosos Isso sim A batalha de com o vórtice não precisa Ahn... Ahn... Põe esse aqui Possessão do Deus do Parceiro Quando o Loic assume o controle, o ardil vira o escudo contra os inimigos Como bem sabem os deuses do escuro que enfrentaram o Tricapaceiro Ok, agora foi mais sentido pra mim Então um pouco mais de defesa corpo a corpo de quem tiver em volta Melhor esse aqui Meu Tyron já deu no pé, então volta pra cá Eu vou mandar você para a mata da bruxa Pra montar um exército e você ir recuperar a cidade dos anões lá Que já fizeram muita baguncinha lá, não gostei Se eu conseguisse emboscar na colher da peçonha seria maravilhoso Pra não ficar na região que tá com a gripe aí Vamos vir pra cá então Provavelmente esse exército deles pega a cidade ali Mas não é importante pra mim Tô só pegando pra eles não pegarem E essa aqui você precisa segurar a cidade pra fazer o ritual? Que pena, hein? Seria se eu estivesse perto dela Que pena pra você, Tyron Tá, tem uma florescendo pro level 5 Duas indo pro level 5 E uma indo pro level 4 Era pra outros também pra level 4 Se os anões não tiverem se vindo com 3 full stack E a gente quase conseguiu defender Tá, 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 tá Tá, 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 tá Opa, felizmente o mal aqui vai pegar o exército que poderia pegar a cidade de Cacarondia ali Ah, voltaram pro covil deles Você nem venha zoar meu exército Ah, o cara conseguiu bloquear o exército de novo Ah, escavens, escavens O cara bloqueou meu exército de novo Não vou conseguir andar nada Olha o bicho chato, velho A gente tá brincando com a rodinha dele ali Passeando Mó dó, mano Esse tiro é bull pra caralho Pensa no maluco bull Pô, é o tiro Enquanto eu estou sendo atacado brutalmente Eu vou fazer um ritual do caos Genial Bandeira da velocidade Não importa o clima A bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania Aqueles que a segue atravessam as intempéries de um ritmo bem maior Pode colocar esse aqui Tá, já coloquei tudo que podia bufar vocês Ah, falta aqui ainda Mais investida E aqui pra você Pode colocar mais um ponto aqui Agora a Ariel tem regeneração Como se ela já não fosse forte o suficiente Mas não vou reclamar Esse daqui vai ser útil pra você Aumentar a força de projétil Resistência à magia Estandarte do crepúsculo Bandeira da velocidade Flâmbula Alcanço de movimento Liderança Liderança pra guarda perpétua Esse aqui vou bufar os laminas dançarinos Vai ajudar pra caramba Tô recrutando 4 deles Chante de interceptar maior os caras Você vai atacar dos anões Então vai ser bom Pelo global eu poderia gastar aqui pra terminar esse exército mais rápido Eu já botei aqui a antifantaria Antigrande são as guerreiras elegantes Se bem que eu acho que posso pegar a cavalaria aqui já Posso, os cavaleiros selvagens e escudos Uma versão um pouquinho melhor da outra Então vai a escaladeira selvagem Você precisa de mim? É tudo o que eu desejo É tudo o que eu desejo Isso é tudo Dath waste seu talento Na torrentes da Glade Acho que agora o Tyrann vai querer paz Não, ele ainda tá firme e forte Que ele vai ganhar a guerra Olha lá Tyrann Todo mundo confia em você Vou deixar um arqueiro aqui Enquanto eu não consigo recrutar minha guerreira elegante Só pra fazer peso Acho legal os pequenos detalhes do mapa Que você pode ver jogando com os Elvas da Floresta Que quando você ocupa uma região Independente do lugar que você estiver É menos Norsk Porque Norsk eu tenho E deserto também Que não tem muita coisa O cara bloqueou o exército de novo Enfim Quando você ocupa um povoado Na região que você está Toda a mata em volta Ela fica mais viva Tipo se você comparar As matas de Nagarond Que eu tô pegando Com a que eu tô atacando Você vê claramente a diferença Que de um lado tem a natureza morta E o outro as árvores verdinhas Pequeno detalhe Até aqui no Vortex Você vê que aqui tem pouca vegetação Mas quando a gente ocupa Fica lotada de floresta Isso é bem legal Autoritares Que já vi algumas milhões de vezes E olha lá Para esse militar Que bom para você Hein Tirão O que você diz Você diz Eu digo não Retreat Acredito Eles precisam saber A gente não tem desordem A gema de veneno de dragão A gema de veneno de dragão Foi encontrada na garganta De um draco lendário Heller com Drax A criatura se engasgou Com a pedra Enquanto voava Estatelou-se sobre a sala Adiantar dos raflings Na hora da ceia Ok Pode aparecer aqui E vou colocar para vocês agora Renda de spoiler pós-batalha É uma boa Para fechar Só tem três pontos mesmo Ariel Pode colocar Esse daqui Dádivas da floresta Cada galho Ramo ou tronco De Ateloren Está infundido Com o incrível Poder da natureza Em sua forma mais bruta Eu vi um print Do local do início Do Noctilus Que fica uma árvore gigantesca Se os anões Tomam conta de ult Do local do Noctilus Fica tudo desmatado Não sei Sei que quando os elfos ocupam Você vê a diferença Agora acho que os outros Anões não vai mexer nada Na vegetação Assim Obviamente não vai ficar tanto Quanto os elfos Tá aqui tem bastante gente Vai querer atacar Só deixa eu ver aqui O negócio do outro exército Que eu estou montando Peguei três lamina dançarinas Pega duas guerreiras elegantes Ante grande Vou precisar de mobilidade Para soltar as anões Acho que é coluna de Rotec Que a cidade que eles começam Então vamos lá A cidade de Esquiva A gente ataca nesse cantinho Aqui sempre Sem segredo Provavelmente eles tem bomba dimensional Escaven Pela força da guarnição Então vou tentar acabar rápido Com isso Que eu não estou a fim De perder minhas unidades Com uma bomba dimensional Não estou a fim Você pode pegar aquele engenheiro demologista ali Essa torre vai machucar bastante Atenção! 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 Só faz eles correm e não perseguem Correu, sai fora, não vai atrás, não vale a pena Um catapulto ir lá para a diversão lá atrás Não, 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 não Não, 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 não Correia eles Correia de novo Correia de novo Correia de novo Correia de novo Jovem Correia de novo Correia de novo Correia de novo Correia para continuar Sai dai! Sai dai! Sai dai! Aqui eu vou tomar um negócio de 1-dimensionar escape com a certeza A guarda é alta porque a cidade está leve alta Você está morrendo! Vem para o Cactuac! A Cactuac! Só o Relâmpago agora que falta desistir Cactuac! Volte! Volta! Eu peguei! Eu perdi mais de metade da vida dos cavaleiros. Mas pode sair daí que a gente já está resolvida a situação. A gente queria tirar o canhão, já tirou, tá certo. Espera, watchos! Imediatamente! Agora vamos quebrar o portão lá. E você pode vazar, cavaleira selvagem que já se machucou. Existe torre de defesa de cerco mais forte ou todas elas tem menos dano? Tem mais forte. A dos homens lagartas, dos elfos nobres, negros e Skaven são as mais fortes que tem. Você pode vazar também, se bem que usa uma flash de kernels antes de você vazar aqui. Você ainda tem mais uma, né? Quando você usar a última que falta, eu mando você fugir. Vou atirar em qualquer praia que estão as elabardas aí que já ajudam. Não! Não! O relâmpago deles correu, correu, correu. Perfeito. Na verdade, o relâmpago deles está vindo aqui. A catapulto também. Estratégia. Enquanto arordia. Eterno guardável. O reis 52% de fogo. O reis 53% é da realized друзotape permite muito us. Pai! Guarda! Pode virar nos montes da praia aqui que... A praia do Pestuoso quase não vai tomar dano para vocês, não tem dano por frente. Vesli! Vamos rir! Regração! Regração! Asrei! Regração! Isso vai ser feito! Regração! 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 Regração, prego em advertisers, por favor? Seguração! Regração! Regração! Regração, Ip där! O que é difícil de morrer? O que é difícil de morrer? Morreu, finalmente? Não, está vivo aqui ainda. Caraca! Tem uns outros roedores ali, melhor você não ir lá não. Seja o que eu estou fazendo! Seja o que eu estou fazendo! Eu gosto de você! Defendentes de Athel Warren! Resistirão! Demorou um pouquinho! Esse cara é teimoso! Beleza, eu vou ocupar aqui. Mesma cidade aí para me encher o saco do Nath. E esse tava level bem alto. Ferreiro da Bigorna de Val. Um sinal de fogo... Ah, isso que eu já li. Três vezes. Esparada grandeza. Esparada grandeza é uma arma pomposa com rico pome, que confere mais força ao portador no calor da batalha. Você pode colocar aqui os voos cavaleiros. Você é impenetrável. Eu vou pôr esse aqui da maior guarnição. Esse daqui, não cobra tributo. Esses são os tempos escuros. O que você precisa? Se eu pegar o Santoro de Azul e eu sou o novo Rei Fênix? Vamos dizer que as irmãs são as novas Rainhas Fênix? O tiro não merece essa coroa. Ele é moleque. Quer dizer, o tiro não é o Rei Fênix atual. É o Belenar, né? O dia é tarde demais. É, velho. Três horas da manhã, mano. Daqui a pouco é só fechar a live, pular pra cair na minha cama e desmaiar. Só isso que eu quero fazer, mano. Na real, não. Eu tenho que encerrar a live daqui meia hora. Ah, eu tenho que preparar os vídeos que vai subir hoje pra subir no YouTube, programar eles. Deixar renderizando mais um vídeo enquanto eu durmo. Baixar a live de ontem que eu não baixei ainda. É, eu vou dormir lá pelas cinco da manhã, velho. Eu vou dormir lá pelas cinco da manhã, velho. O que é essa facção verde aqui, velho? É, com a Chicken, velho. São suave. Eles estão em guerra com o Tyrion, então é bom que eles pegam várias cidades lá do outro lado. Esse cara se matou em Lothurn. A máquina tá com alguma coisa no código dela, porque ela não faz mais paz, velho. É a impressão que eu tenho. Bom, você... Vamos bufar os arqueiros. A gente vai precisar de bastante arqueiro pra bater nos anões, velho. O melhor tipo de arqueiro possível. Quatro de dano perfurante. Quatro de montaria com dano de veneno. E dano mágico também, né? Pra finalizar, um Cavaleiro Falcão. É assim que a gente ia bater neles. Ixi, eu não tenho ainda pra tudo isso, não. Então, calma. Um sonho muito alto. Ahn... A minha renda vai ficar negativa. Mas esse exército aqui já dá pra fazer alguma coisa. Tem esquema aqui? Pergaminho de drenagem. Pergaminho de drenagem. Um cachado de surrado não pode ser segurado com as mãos. Já que ele suga qualquer essência. Inclusive poderes mágicos. Tá... Coloca esse daqui. Irmãs. A gente pode ir pro santuário de Azulia, mas a gente deixaria o porto vulnerável. Então vamos pra aqui pegar a cidade. Sem misericórdia. Sem misericórdia. Sem sobrevente. Sem misericórdia. Sem sobrevente. Vamos ter que lutar mais rapidinho. Beleza. Todos vocês aqui. A gente vai passar por cima ali, né? Vocês se escondem aqui. A gente pode invocar nossa águia. A gente manda as duas ali na muralha. Nosso objetivo é verdade. O caminho da luz. Certo. Orders. At once. Steady. Missiles prontos. 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 Asraim riders. Minha gloriosa. Beleza. Beleza. Muito bem. Toma suas flechas de pernas aí. A temporada da guerra. A luta da guerra. A ferramenta. Seu ordem. Quanta coisa que eu tenho pra usar com a água. Olha isso. O Indolor é mais forte? Ele é mais fraco do Maga normal. Achei porque ele não entra na categoria da árvore de habilidades. Se bem que eu não coloquei o negócio de melhoria da águia. É, então não sei. Mas ele é mais forte que o Maga normal. Porque ele é mais fraco. É isso, meu irmão. É, é mais fraco. A muralha é nossa. A muralha é nossa. Vamos passar mais alguns segundos para mais flechas. Para Aethyl Loren. Não há nada. Irmão! flyado por Orion. Impose o ordem! Exacto! Eu souigkeiten e yılrei! Não tem nem todas as flechas É melhor machucar a plantaria É melhor você ter colocado vocês no mesmo grupo e feito assim Eu sei até onde posso colocar as unidades O poder da minha filha O que é? A natureza Acordo A natureza Exha's Furi Isha's Furi A natureza Riders of Hathol Loren A natureza O poder da Forrest O poder da Forrest O poder da Forrest O poder da Forrest O bagão deles está em cima da gente... Sai daí minhas águias... Essa fênix vai ser obliterada pelas flechas... ...Drylight Supremacy... ...Arahan and Nestra... 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 ...Aquí todo o caos... ...Aquí todo o aspecto da guerra... ...Arahan and Nestra... ...A glória da batalha... ...Ele não podem permanecer um afeto... ...O reforço está do lado de lado de fora da cidade... ...então ele vai fugir... ...Vamos colocar para vocês... ...Aquí ainda os spoilers... ...Pós-batalha... ...Aqui pode colocar mais vida... ...nei vi se o texto dos spoilers tem alguma diferença... ...Ateolorn cuida de seus filhos... ...oferecendo benesses maravilhosos... ...em reconhecimento ao esforço de seus dignos protetores... ...Nada em especial a elas... ...Melhorar o arco dos sonhos... ...Arahan and Nestra... ...Você já fez seu trabalho... ...Você que está na lustra... ...Você que está na lustra... ...Você não precisa desses caras aqui... ...Está realmente tranquilo a situação aí... ...Você que está na lustra? Assim eu posso gastar mais nesse exército aqui... ...que eu vou precisar gastar... ...Você que está na lustra... ...Ah... ...Eu não estou podendo recrutar arbo... ...A ver nenhum... ...Você chegar em 300 e fazer o ritual... A gente acaba a campanha em tese, né? É. Com a mata bruxa de volta plena forma, o terceiro de Nagaroff fica ainda mais forte. Todavia não saia sem a gente começar o rito de selamento do portal demoníaco. Seria muito perigoso, pois isso poderia abrir para espaçar entre os bosques dos sonhos e o reino dos mortais. Logo, a tela de canalizar poder por meio de raízes do mundo mais longínquas. Para fazer isso, será preciso fortalecer o terceiro em um lugar diferente. Cuidado com a floresta. É, o que a gente está fazendo. Vai ter que fazer dois rituais de renascimento. Destruir o Clamorfoso, que está lá em cima. E vencer as raízes do caos, a batalha final. Tranquilo. Vamos. 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 Uma coisa muito importante que eu deveria ter feito já é facções inimigas eu não quero ver o horário de vocês mexendo, facções neutras eu não quero ver o horário de vocês mexendo, pode acelerar ao máximo facções neutras andando, não quero ver aliado mexendo herói também, pronto. Falou port, boa noite, bom descanso, valeu pela presença meus lados de neia que foram destruídos, tenho medo de quem destruiu eles que pode ser um inimigo pode atrapalhar o crescimento da minha floresta Quem destruiu os lados de nehek? Os homens lagartos? Ok, nossa relação com ele até que é de boa, Aria eu vou colocar aqui, da deuda floresta, aumenta mais um uso de habilidade do dardo Santória de Azulian, o que vocês tem aí? Não está recrutando nada aqui Lothurn, no entanto, é importante para vocês, né? A torre submersente Um pouquinho também Estão recrutando leões brancos da classe daqui Eles vão saber um ordem, uma necessidade de regretável Quando lutarmos? Só quando necessário As irmãs do Twilight Esse cara vai declarar a Hermínia logo logo também, por estar atacando Tyrion Vem aqui Opa O Threat, a botinha, ainda está conseguindo recrutar bastante coisa aqui em cima Tá lotado de... Vai detestuoso Tá... Eu vou explodir minha renda, recrutando mais gente aqui Porque sim Eu só quero retomar minha floresta lá em baixo Eu sei que vai dar mais dinheiro Eu estou aumentando igual Então sem problemas Eles vão querer vir para cima da cidade de Anjiria ali Elyrion, que eu falei que ia declarar guerra, lembra? Essa facção aqui, foram convidados por Lothurn para brigar contra a gente É óbvio que ia acontecer, né? Esquece aí para cima dos anões agora, a gente vai pegar a cidade dessa outra facção Eu vou conquistar o Vortex inteiro, praticamente A gente vai vir ajudar a pegar a cidade, vai cair na emboscada... caiu Já foi visto, mas eu vou pegar o exército dele Mas ele vai vir com outro exército para pegar a cidade, em marcha Pode pegar, pega de volta As cidades do lado de fora das florestas não dão atributo nenhum no Reverso Elas só ajudam as florestas que você pode construir mais coisas Mas elas não dão atributo nenhum, só dão bônus para províncias e tal Deixando o corpo, esse que a gente já viu, vamos reduzir a manutenção Vai ser uma ajuda por um tempo aí Ataque esse cara aqui Ok Provavelmente não vou ter gente suficiente para atacar eles, então vamos repousar esse aqui rapidinho Pode colocar aqui regrupar Pode colocar aqui regrupar Você pode colocar transformação Então já que a outra facção aqui declara ganhar a gente, vou ter que mandar esse cara lá para o Vortex também, né? Olha o que tudo indica Mais 200 de renda ali na videira E irmãs, vamos pegar a cidade aqui mais importante do Tiran, né? Já cansei dele aqui ficando, me enchendo o saco Beleza Beleza Vocês ficam aqui Os arqueiros Assim que der vão aí na frente para atacar os caras Aerial por enquanto pode ficar aqui também Você fica aqui Águia fica aqui Os outros se esperam aqui A torre deles provavelmente vai estar bem forte Mas nada que nos impedirá de passar o carrinho em todo mundo aqui É, a torre também É, a torre também pra mim Talon de Karnos Crippet 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 Atenção Crippet Crippet Atenção Crippet 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 Vem para cá vocês... Vou sair do alcance dessa torre aí... Vem para cá! A fiora está acelerada! Espero que o mundo seja ordenado! Os filhos da batalha! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Sim! Sim! A Esclatão da Abelha! A Cplicão da Abelha! A Cplicão da Abelha! A Echo das Cplicas... Espalha! Espalha! A Casta do Mundo! A Cplicão da Abelha! A Cliccão da Abelha! A Cliccão da Abelha! Ela está pronta! Eu estou com um pouco de magia com a nuvem que não vai tratar em nada. A Cliccão da Abelha! A Cliccão da Abelha! Do Clicca da Abelha! Levanta a voa aqui Eu estou tomando um monte de tiro aqui por tabela São as suas próprias águias Vamos para cá Vem jogando rebanho da perdição na gente Não é o otário Você é feitiços nobres Nós vamos matar você mesmo assim Inscreva-se os pés Apenas as suas espaldas O Otário virou história O Otário virou história O Otário virou história O Otário virou história Aqui é esse Mago das Feras, que está incomodando. É só pegar a posição de vocês aí, meus caros arqueiros. Acabou. O que é isso? O príncipe aqui no meio, vamos pegar ele. Agora pode abrir o caminho aqui para Rainha da Floresta, ela tem que entrar aí para finalizar o trabalho. Com aqueles voadores lá atrás. Se bem que acho que nem eu precisava. O príncipe vai acabar com ele. Vamos ver. Vai ser maior para vocês desse mar que conquistou o portão. Estão prontos! A guerra! Estamos prontos! Queen Ariel! Eu sou a luz! A guerra é nossa! A guerra é nossa! Ariel consegue explorar essa tormenta? Acho que pega em área né? A gente tem mais uma flecha de kernels para usar O que será feito! Nós aceitamos! Ordem se recebem! Ordem se acreditam! Ordem se acreditam! É amiguinho, corre mesmo né? Corre que a coisa da verca feia! Vamos roubar essas delas aqui! Vamos aprender uma lição né velho! Senão não adianta! Agora eu quero ver o que você vai fazer menina! O forte é que eu peguei o seu porto e ele me dá um pouquinho de renda! Então isso é bom! O que é essa guarnição aqui? Essa guarnição aqui! Olha lá! Essas irmãs estão no level máximo! Você pode colocar mais vida! Ariel! Pode colocar isso aqui! Sororidade Eterna! As amas de Ariel são imbuídas com a energia sem fim da primavera! Dando perforante projete mais 15% para as irmãs dos espinhos! E reduz o refletamento global delas! O que é muito bom! Agora pode cobrar o tributo aqui né? Já que ele está dando dinheiro! Você é muito gentil, Lordaith! O Daith esclarece seus talentos em um pacifista! Eu quero essa reenchação! Como posso te ajudar? Posso oferecer ajuda? Então vamos passar aqui o nosso último turno de hoje! Eles vão pegar a torre respondescente sozinha porque não tem guarnição né? Só apelharam, não é? Parece um exército do Tyrion! Full exército! Cheio de Irmãs de Avelorn! Fênix! Vindo da direita! Ok! A gente vai pegar esses exércitos do Tyrion aí depois! Você tem causado... Você tem causado... Ai velho mano! Absolutamente ninguém! Qualquer facção! Guerra! Fiz nada para o Masdamundi! Que legal! Bom, beleza né velho! Carapilhou meu povoado e ganhei 8 ainda! ainda salvar aqui a gente continua amanhã